Fala, galera! Ascarranta na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de SNK, galera. É isso aí, Fighting Generation. Esse game maravilhoso, cara, que tá top demais. Só quem tá jogando que sabe, cara. Esse game tá muito bom, tá? Infelizmente, eu tive que ficar aí um ou dois dias sem jogar, cara, por causa aí de outros games que eu tava explorando. Então, ficou um pouquinho complicado, mas eu voltei e estou aqui. E, galera, chegou esse evento aqui, tá? O Projeto Ômega. Vamos estar aqui tendo a possibilidade de estar pegando o Ômega Rugal, cara, que é um personagem simplesmente roubado. É um bichão roubado, cara. Não tem como, né? Cara, o Rugal, aquela perna no alto jogando... Ah, não tem. Não dá, cara. Não dá. Só quem jogou aí lá no Fliperama sabe que o meu bicho é roubado. Nem podia botar o Ômega Rugal em campeonato, que não dava, cara. Não dava. Mas, galera, vou estar mostrando pra vocês aqui tudo sobre esse novo evento, cara, que tá muito bom. Tô juntando aqui alguns recursos. Eu tô com 24 mil diamantes, tá? Eu tô juntando alguns recursos aqui, talvez, pra um banner aí futuramente de um personagem UR, né? Vai que aparece um UR aí no jogo. Nunca se sabe, né? Por enquanto, temos só a categoria SSR. Tudo bem que chegou o Ômega Rugal aqui, né? O projeto Ômega não veio o R, né? Mas, enfim. Vou estar mostrando aqui todo o projeto pra vocês. Então, já deixa aquele likezão. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ativa todas as notificações pra não perder nenhuma novidade. Beleza? O projeto Ômega, galera. O projeto Ômega tá aqui. Ainda tem bastante tempo pra gente tá tentando pegar esse personagem. Bem interessante aqui, ó. 22. Dia 22 do mês 5 do ano de 2024. Então, vai até o dia 22 deste mês. Tem bastante tempo ainda pra gente tá brincando aqui. E tem essa aqui, galera, que é a parte do recrutamento, tá? Godfall Mecânico. Toda vez que você invoca, há uma chance de 3% de adquirir o lutador Ômega Rugal. 3% apenas, né? Tudo bem. Após 50 vocações, você definitivamente obterá um lutador, tá? Vou estar fazendo aqui 3 giros com vocês. Olha só, tem esse item aqui. Soul of Fight Filme, tá? Temos esse aqui também, ó. Fragmento do Cristal Silício. O Ômega Rugal, né? Aqui. A gente vai estar falando das habilidades dele já já. Aqui também, tá vendo? Aqui, ó. Caixa aleatório SSR. Também tem meio legal, mas aqui, ó. A Alecã é totalmente aleatória. A gente já não sabe o que vai ser. Mas eu vou estar comprando aqui, galera. Vou estar na loja aqui, ó. Eu vou comprar 2 pra gente poder estar fazendo um giro de 5, tá? Ver se a gente consegue alguma coisa interessante. Então, bora aqui para o giro de 5. Já pensou? Pega o Ômega Rugal aqui, cara. Só de zoeira? Imagina só. Nunca será, mas eu peguei, cara. A Soul Fighter é da Shizuru Kagura. Tá bom demais, cara. Nem vou reclamar. Peguei também da Rimuru... Como que você fala esse nome? Rimururu. Rimururu. Tá? Então tá aqui, galera. Bom demais. Já peguei alguma coisinha, pelo menos. Não foi nada demais, mas peguei alguma coisa. Tá? Temos o convite do R. Aqui, galera, são as missões, tá vendo? Você vai completando. Ó, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, 5, 6, 7. São 12 dias que você vai estar pegando aqui, completando. Só de clicar. Na missão é só clicar, mas tudo bem. É uma missão, né? Você tem que logar. Desejo de conquista. Aqui, galera, é um evento, tá vendo? Pra gente poder pegar aqui, ó. Essas moedinhas que a gente pode trocar na loja. Já vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aí você clica aqui, galera, e pode estar fazendo a batalha. Não tem mistério, cara. Não tem mistério. Você vai vir aqui, ó, ficar batalhando. As minhas estão muito fracas ainda, que eu fiquei um tempinho sem jogar. Então ficou um pouquinho complicado. Mas você pode aí estar fazendo, galera, e passando aí e ganhando as moedinhas conforme você vai subindo a quantidade de dano, tá? Você causa aqui. Bem interessante. Vamos lá, que vai estar liberando depois outros. O caminho. Aqui, galera, esse aqui é outro. Valor total de contribuição deste serviço. O total de contribuição aqui, a gente vai ganhando essas recompensas, tá vendo? E por aí vai, galera. Muita recompensa, tá vendo? Bastante recompensa. Você vai ter que ir o ranking também, né? Com o ranking aqui e ir para obter, né? Deseiro de conquista, convite e tal. Enfim, quanto mais gira, mais vai pegando e mais vai subindo. Aqui tem um negócio que vai ficar aqui, ó. A missão, ó. Como falei com vocês. Se quiser três vezes, você pega umzinho aqui, ó. De graça. Eu comprei lá para poder mostrar para vocês que eu estou com bastante diamante aqui. Eu comprei para poder adiantar. Tá? Mas, vamos lá. Loja Ômega aqui, galera. A gente ganha de graça esse negocinho aqui. Tem um esquentão para comprar que eu já mostrei para vocês. Tá vendo aqui? Temos a loja de moedas, que é a loja que a gente está juntando, ó. Que tem como comprar cena, projeto Ômega Rugal, pré-certificação, caixa aleatória. Estou quase conseguindo uma caixa aleatória aqui, né? Enfim, várias coisas que você pode estar comprando aqui. E o poder do Ômega aqui já é o cashzão, tá? E tem o grátis também quando você pega o personagem. Beleza? Aqui não tem muito mistério. Agora, sobre o Ômega em si, galera. Olha só esse personagem nível 1 aqui. SSR. Brabíssimo, tá vendo? A habilidade dele, ó. Raiva inicial aumenta em 600 pontos. A habilidade dele é aqui, ó. E o cara é basicamente pancadaria, filho. Pancadaria. Ó. Ataque normal dele, né? Inflige 100% de dano físico ao inimigo combatente. Temos aqui, ó. Esmagamento do gigante. Causa 100% de dano verdadeiro. E 85% de dano físico a combatentes inimigos na linha da frente. E 100% de dano verdadeiro. E 45% de dano físico a combatentes. Solitários, né? Inimigos da fileira traseira. Além de deterrence, né? Efeitos. Dissuação, né? Quando atacados, outros lutadores com dissuação levam um dano adicional de 35% para dois turnos. Não dissipado, não empilhava. Duas estrelas e eliminação, né? Causa danos aumentado, né? Causa danos e aumenta a redução de dano em 7%. 3. Porque é passivo. Intimidação. Quando atacados, outros combatentes com efeito de intimidação receberão um dano adicional de 35% com duração de duas rodadas. Não pode ser dissipado nem empilhado. 4 estrelas. Todas as coisas, né? Desbloqueio na 4ª estrela. 7% de HP, ataque e defesa. Tem uma 5ª estrela passivo. Sempre que o combatente inimigo for derrubado, resta 200 pontos de fúria para si mesmo. E por fim, aqui, né? O avanço supremo. Após o ataque, há uma chance de 75% de liberar. Seasa é Empiror, né? Wave. Causando dano verdadeiro de 50% do poder de ataque. E dano físico de 25% do poder de ataque. Que é os combatentes inimigos na primeira fileira, né? Enquanto também reduz o efeito de cura do alvo em 50%, cara. Ao batalhar, Omega Rugal consome 20% do seu próprio HP e ganha um escudo igual a 40% do seu HP máximo. Se o seu escudo não for quebrado dentro de duas rodadas. Omega Rugal consumirá todo o seu escudo. Restaurará 20% do HP máximo. Aumentará o dano em 20%. Ignorará o elemento de defesa em 20%. Cara, e ganhará imediatamente 1.000 de raiva. Se o escudo for quebrado, tá? Causa imediatamente 130% de dano físico a todos os inimigos. Aumenta a recuperação de auto-raiva em 15% e aumente a taxa crítica em 15%. Cara, que isso! Para! Que bicho ladrão, cara. Que bicho ladrão, tá? Ele é bem roubado. Tem os talentos dele aqui também, né? Promoções aqui que dele. Alinhamento também, aqui, ó. Precisa de uma habilidade. Deixa eu ver aqui que eu tô bem perto aqui, ó. Tank Tank, se não me engano. Bem legal. Personagem de habilidade e vento. Tá vendo aqui, ó. Bem bacana. Tá aqui o evento do Projeto Ômega. Que é o Ômega Rugal. Que chegou no jogo aí. Lembrando aqui, galera, que ainda tá acontecendo vários outros eventos aqui, né? Quinzena Journey. Ainda tá acontecendo até pra mim aqui, né? O evento, ó. Vai até o dia 13, tá? Então, também tá acontecendo ainda esse evento, né? Veio muitos eventos aqui ao mesmo tempo. Então, dá pra gente aí pegar bastante coisa, pegar bastante recompensa e aproveitar o máximo do evento, cara. Aproveitem o máximo do evento. Não dá mole. Vou até fazer um giro com vocês aqui pra encerrar o vídeo, né? Vai que eu dou uma sorte aqui, né? É, pessoa. Vindo recrutamento aqui, dá uma sortezinha. Eita, vem uma coisa boa. Não veio nada aqui, né? Vou fechar aqui, ó. Não veio nada. Mas vem uma caixa lutador aleatória. A gente vai abrir essa caixa. É óbvio que a gente vai abrir essa caixa, cara. Vamos lá, ó. Tem várias caixas aqui que eu não abri ainda. Mas seria essa aqui, ó. Vamos lá. Ranzo, beleza. Não era o que eu queria, mas... Tá de graça, não vou reclamar. Beleza, galera? Tá aí o evento pra vocês. O game tá muito bom. Se você não começar a jogar, jogue, cara. Porque tá muito maneiro, beleza? Até o próximo vídeo. Deixa aquele likezão e valeu!